E aí galera, beleza? Quem fala é o DJ trazendo um vídeo de Injustice Não sei... Mano, eu demorei cinquenta anos Sabe pra você que vai achar isso? Será que é bom? Depois de cinquenta anos, será que vai entrar? É... Será essa possibilidade de sim ou não? Que merda, hein? Pô... Não tô com isso Calma aí Vou ter que beber água Se essa parada vai entrar, eu vou ficar com gosto Foi Será? Aleluia 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 Eu não sei o inglês Tá bom, cala sua boca Obrigado por jogar Você apoia a gente A gente te apoia Eu amo esse chifre Mostra a carta de suporte de presente Ah, valeu Apresenta Eu vou estar botando aqui em lista A melhor das características de qualquer personagem Permanentemente usando as novas cartas de escritos de novo Saber de cidade Mua Valeu Valeu Não meia meu coração? Quem será meus personagens? Bim Mano Ah Personagem bom Eu vou trocar ele É bom já Mano Matou Cano Cano So Ficou So Game Time To What To 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 É para o filme, é para o filme, é para o filme, é para o filme. Uuuuuh Uuuuh 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 Eu vou dar uma pausa aqui, e quando voltar, eu continuo. Começou. Toque para atacar. Ai, cheguei. Dos que são menos. Arlequina. Arlequina, Arlequina. Deus desculpou o que? Nossa. 3500 por hora. O meu que é a bebida somente a partir do meu Ok, tá bom Deixa eu ver se eu for Mas não O que é o meu que é o meu Tá bom Vai Eita, bichão Tá muito lento Toma na cara Tá muito lento O desse lag Pronto, consegui Acho que agora vai Nossa, me amorei Me amorei muito Tá mais Deixa eu ver se eu for Eita, bichão Diga, bichão E aí 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 Então, esse foi outro Florel no jogo Se quiser mais Um monte de joinha Fazidinho pra cima E E se gostaram Podem botar aí É Divulguem, né Vou botar depois minha rede Meu Facebook Meu Twitter Essas coisas aí E Dê gostei Pro vídeo continuar Se não gostare Que meri Tchau 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 Tchau